Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô com ranço de entrar na internet e ver esse mendigo. Que Deus me perdoe, Senhor. E esse monte de mulher dando atenção pra esse cara nojento. Olha, afi, pelo amor de Deus, gente, para. Eu, hein? O povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte. O cara ajudou a afundar uma mulher e as outras mulheres ainda em cima. Dando beijo, abraço, fazendo tatuagem. Ajuda, né? Eu, hein? Vamos raciocinar, pensar na vida. A mulher tá até agora como? Transtornada numa clínica psiquiátrica. E esse cara dando risada aí. Um monte de mulherada linda, beijando, agarrando. Ah, credo. Ai, me julguem. A Influência e Grazi beijam o mendigo em uma festa e diz não se lembrar de nada. Gente, eu juro por Deus, eu tô muito acostumada com o Olé. Eu tô muito acostumada com a bebida. Mas esse Olé eu não lembro de nada. Vocês não estão entendendo. Eu juro que eu tô de cara. Tô indo embora pra casa agora, sério. Gente, muito obrigada pelas mensagens, sério. Mas eu tô de boa, de verdade. Eu sei que não aconteceu nada, sabe? Difícil, né? Primeira postagem ela diz que não lembra de nada. Absolutamente nada do que aconteceu. Depois ela posta de novo um outro vídeo, dizendo que não aconteceu nada e que ela lembra de algumas coisas. Doutora Deolani, você está coberta de razão. Só sei que algo de errado não está certo. O que é que esse povo tem na cabeça? Tchau.